Olá meninas e meninas, aqui na cena do canal Havaianas voltado, bordadas, olha, nós fizemos essa parte aqui, nós paramos aqui, não foi? Minha agulha estava aqui nessa pérola, aí eu vim passando ela assim entre as pérolas, sem ela aparecer e sair aqui, olha, você sempre tem que sair com ela de ladinho assim, tá? Então agora nós vamos terminar a nossa trama, aí vocês vão pegar o seguinte, vamos pegar seis, sempre seis miçangão, dois, três, quatro, cinco, seis, olha, pega ele, nós vamos entrar aqui, né, essa que está aqui do lado, olha, a mesma coisa, sobe com a linha, olha lá, sobe aqui nessa pérola e vamos sair nessa aqui, olha, gente, essa sandália ficou maravilhosa, agora um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sempre seis, desce aqui, vamos entrar nessa pérola do ladinho aqui, olha, né, subiu aqui, aqui, sobe nessa, sempre passando a agulha, olha, tá vendo, gente, é bom vocês tirarem um metro de nada, porque aí não tem emenda e você faz com a trama sozinha, olha, agora vamos pegar mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sempre seis miçangões, tá, ó, tá saindo, desce ele até o final, ele tá saindo aqui, ó, de ladinho, você vai entrar na próxima aqui, ó, de lado, a agulha sempre de lado, sobe aqui, aí, num minutinho, você faz essa, essa traminha, tá, subiu aqui, você vai voltar aqui, ó, volta aqui, tá, vamos pegar, deixa eu pegar mais um sangão, vamos pegar aqui, olha que lindo e fácil, tá, gente, e miçanga, miçanga tem, é um brilho que vocês não fazem ideia, agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, seis, caiu aqui, pegar, três, seis, desce até o final, e nós vamos entrar aqui, ó, do ladinho aqui, viu, entra do ladinho e pronto, os dois lados, ó lá, tá vendo, a pérola fica, os dois lados estão preenchidos, ó, ó como sua pulseira vai ficar, se você quiser, assim, ficou faltando alguma coisa, o que que vocês vão fazer, nós preenchemos dois lados, né, agora você vai entrar aqui, ó, nas pérolas do lado, pra gente sair aqui, nessa do meio aqui, ó, nessa, vem aqui, vem aqui do ladinho, essas pontas que vocês estão vendo, é pra mim arrematar depois, desce aqui, ó, sempre, tá vendo, e nós vamos sair aqui, ó, desse lado aqui, nessa pérola do meio, ó, tá vendo, quem quiser fazer uma pulseira, aí agora, o que que nós vamos fazer? Preencher esse lado e depois esse, tá? Então, vamos lá, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, tá saindo aqui, né, essa pérola aqui, você vai descer, passar aqui nessa aqui, ó, eu faço assim, se vocês quiserem, ó lá, ó, tá vendo? Aí vai dar esse efeito na manta, desceu aqui, vem aqui do lado, sempre com a sua linha, assim, ó, na pérola que tá deitadinha, agora vamos colocar mais seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sempre seis, sempre seis no sangrão, tá? Vem aqui e vamos descer nessa pérola aqui do lado, ó, puxou, vem aqui nessa, pra gente sair nessa aqui do ladinho, ó, tá? Ó, pra gente sair aqui do ladinho, olha como que vai ficando lindo, gente. Agora vamos colocar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sempre seis. E eu aproveito pra mim fazer minha, aí, ó, essa aqui, ó, tá saindo a alinha aqui, ó, não tá? Você vem nessa aqui, ó, do meio, a gente preencheu as laterais, agora a gente tá preenchendo o meio dela, pra dar esse efeito desse aqui, pra gente sair aqui, ó, de ladinho, tá? Aqui, ó, sempre nas pérolas. Olha que coisa mais fácil, gente, e linda, né? Eu vou fazer, o próximo vídeo que eu fizer, eu vou fazer na prata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, ó, sempre seis. Desce aqui e vamos passar aqui, ó, no meio. Pronto. Ó lá, ó, tá vendo? Agora, você vira, assim, seu bordado e a gente vai preencher o outro lado pra gente terminar o nosso bordado. Tá? Agora, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Virou? Vamos passar aqui, ó, na pérola que tá deitadinha, ó lá, ó, viu? Fica com esse efeito, assim, ó, sobe nessa aqui, subiu nessa, nós vamos sair nela aqui, ó, a deitadinha. Pra dar esse efeito, olha, que show. Se vocês quiserem até fazer pulseira, pode, tá? Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Ó, seis. Vem aqui e vai entrar aqui, nessa aqui, ó, de ladinho aqui, ó, tá vendo? Puxou. Tinha, era dias que essa pulseira tava lá dentro, que eu tô arrumando minhas coisas, que eu não tô trabalhando mais. Trabalho, mas não muito. Aí eu vi, eu falei, gente de Deus, e aquilo ficou na minha cabeça, sabe, essa manta? Falei, isso vai dar pra mim colocar num chinelo. E ficou show, viu, gente? Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, desce aqui, e vamos entrar aqui do ladinho, ó, lá, tá? Olha que coisa fácil e linda. Gente, esse miçangão que eu tô usando, o modelo dois, ele não é o jabloné, tá? Ele é o importado chinês. Olha só que lindo, gente. Olha, o efeito que dá essa trama. Aí você vem aqui, coloca mais, depois eu falo com vocês, um, dois, três, quatro, cinco, ó, seis. Desce, e vamos entrar aqui do ladinho. Pronto. Nossa trama está prontinha, ó. Pronta. Eu queria mostrar a vocês o seguinte, você tá vendo que aqui, ó, aqui no início, no final aqui, eu coloquei duas carreirinhas da florzinha. Vocês podem fazer assim, ó, colocar só uma, dependendo, por exemplo, se vocês forem fazer o chinelo 35, 36, 33, 34, que é menor, você pode diminuir aqui nessas últimas carreirinhas, pode fazer com a pérola seis, tá? Olha aqui, ó, nossa manta pronta. Essa manta, essa aqui, ó, essa é uma 39,40, tá? Eu aconselho a vocês, quando vocês forem fazer, você tá vendo o que aconteceu aqui, ó? Ela ultrapassou aqui, ó, isso não pode acontecer, essa aqui eu vou desmanchar. Então, vocês vão fazer uma manta dessa, e aqui, no final aqui, ó, vocês vão colocar só uma carreirinha igual essa, tá? Só isso, diminui uma aqui, tá? E vai colocar, vocês vão colocar o início com duas carreirinhas aqui, ó, uma, duas, depois uma, uma, duas, três, tá? Pra ficar uma manta, ó, igualzinha a nossa manta. Aí, o que que eu fiz pra incrementar a nossa... Aí, vocês vão entrar aqui, essa parte aqui já tá pronta. Vocês vão entrar aqui, ó, e vai preencher esses espaços com uma miçanguinha, tá? Entra aqui, sai aqui do lado aqui, ó, pega um miçangão, miçanguinha não, miçangão, e você vai preenchendo assim, ó. A linha tá saindo aqui, ó, a linha tá saindo aqui, você vai voltar aqui, ó. Vai preenchendo, ó, tá vendo? Pega mais um, passa aqui. Esse miçangão, gente, veio tão lindo, tão lindo, ele não é jablonéx. Eu fiz questão de fazer com eles, porque, às vezes, esses miçangas que não são jablonéx, elas vêm também... Tem a primeira linha, né, que elas vêm lindas, tá? Então, quem quiser adquirir esse miçangão aqui... Porque tem muita gente... Eu não sou... Eu não gosto de usar miçanguinha pequenininha, porque ela vem muito irregular, e, às vezes, tem uns miçangões também que vêm irregular, então fica um trabalho torto. Mas tem uns que vêm bonitos, igual esse mesmo, esse tá lindo. Tá vendo? Você vai preenchendo aqui, ó. Vamos preencher do ladinho, depois a gente... Ó, a linha saiu aqui. Aonde que a linha saiu? Você vai voltar... Peraí. Aí você passa aqui, ó. Passa aqui. Você vai preencher em todos os espaços, viu? Pega mais um, tá saindo aqui a linha, não tá? Você vai voltar aqui, ó. Vai preenchendo esses espaços aí todos com o miçangão, que fica lindo, lindo demais, ó. Vem aqui, passa aqui, porque as minhas estão me perguntando. Ah, minha querida, eu só tenho miçanguinha. Dá sim, gente. Não tem importância não, viu? Saiu a linha pra lá, você volta aqui, ó. Ó lá. Viu? Você vai preenchendo. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui, você vai fazer em toda essa outra parte aqui, ó. Da sandália, tá? É isso, esse processo aqui. Eu vou falar com vocês o outro lado, como que é pra fazer aqui, ó. Vem aqui. Vai preenchendo esses espaços aí, todos eles, ó. Tá vendo? Pega mais um. Porque tem pessoas que fazem questão de usar só o... Aí você entra aqui pra gente preencher esses espacinhos aqui, ó. Tá? Ele fica assim, ó. Aí você pega esse aqui, passa aqui. Vai preenchendo esses espaços aí de miçangão que fica... Mas eu tenho também o jabloné, o jabloné, o jabloné, viu, gente? Tem os dois. Eu achei esse tão bonito, eu falei, nossa. Ó. Tá vendo? Preenche tudo. Vamos passar. Eu quero pôr uma aqui, ó. Tem que ter uma aí. Eu esqueci de colocar. Então, você vai passando aqui a agulha entre as miçangas, ó. Pra você colocar uma lá na pontinha, porque na hora que você for costurar, ela fica show. Os detalhes são muito importantes, né, pessoal? Vem aqui. Tá? Ó. Vai fazendo assim. Passa aqui dentro dessa. Ó. Tá vendo? Pega um miçangão e põe aqui na pontinha aqui, ó. Ó lá. Tá? Pra na hora que a gente for costurar ela, agora eu quero mostrar pra vocês. Ó. Olha como que eu costurei ela aqui, ó. Vamos supor que ela tá... Você vai fazer assim, ó. Posicionar ela aqui, tá? Posiciona assim, ó. Posicionou, né? Aí vocês vão costurar. Costurar também não... É só você... Eu já gravei vários vídeos, viu, gente? Costurando. Aí eu vou aconselhar vocês o seguinte. Depois que vocês... É... Fizer esse processo aqui, tá? Você vai sair nessa pérola aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Depois que vocês fizerem essa manta... Vou tirar aqui, ó. Olha só. Aqui também... Tudo que nós fizemos aqui, ó. Tudo que nós preenchemos aqui, tá vendo? Com o miçangão. Você vai preencher aqui no final também. Tá? Tudo que nós... Agora, vocês vão... Eu aconselho o seguinte. Vocês vão costurar essa manta no chinelo. Depois... É que nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Eu acho que fica mais fácil. Tá? Porque aí ele fica certinho aqui. Tá vendo, ó? A posição fica certinho. Se vocês tiverem dificuldade, quiser que eu costure ela... Deixa um recadinho lá pra mim, tá? Pra que eu costure essa maravilha pra vocês. Pronto. Fizemos a nossa manta. Ó. Porque tem pessoas que não tem dificuldade. Já... Né? Já tem... Já não tem tanta dificuldade, ó. Olha, pessoal. Aqui, modelo 2. Trama... Vou colocar assim pra mostrar pra vocês, ó. Modelo 2. Da trama... De pérola e miçangão. Vou colocar assim que fica melhor, ó. Tá? Deixa eu aproximar. Modelo 2. Da trama de pérola e miçangão dourado. Tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Porque eu achei isso... Olha só. O conforto dessa trama. E linda. Isso aqui você põe com vestidinho. Se você passar o ano novo. Numa praia. Ou num clube. Qualquer lugar. Show. Eu achei. Muito lindo. Espero que vocês gostem, tá? Grande beijo. Magnã e senha do canal Avaianos. Boa dada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.